Eu pedi para que vocês mandassem perguntas para que eu respondesse nesses próximos dias e hoje eu quero responder algumas perguntas que vocês fizeram no Twitter. Então, para começar aqui, tem uma pergunta do Marcos Hirano. O que dificulta no Brasil exercer toda a sua potencialidade no mundo? Hipocrisia, pensamento de colonizado ou complexo de vira-lata, elite do atraso, falta de ética? Essa é uma pergunta bem complexa, bem difícil de responder. Eu acho que a gente tende, talvez, a mitologizar um pouco o Brasil, achar que é muito pior do que outros locais. Na verdade, você tem ali vários mecanismos que são históricos de colonização, de opressão do país, de criação de condições ou de não criação de condições para que o país se desenvolvesse, mas a gente tem que pensar em relação a outros países que têm uma postura muito parecida ao Brasil. O brasileiro não é muito especial em termos de defeitos, se for pensar pelas contas. Mas, de fato, você tem ali um país que tem toda uma estrutura social, uma estrutura política que é criada em torno de certas elites. Eu acho que o termo elite do atraso aqui é uma boa ideia por trás disso, que tende a reforçar as desigualdades sociais históricas e isso atrasa bastante o progresso do país. Não acho que o Brasil seja muito especial nesse sentido, repito, mas há muitos elementos aqui históricos, de fato, de consolidação nesse tipo de atraso que a gente percebe na América Latina como um todo, em outras regiões, na África ou em regiões da Ásia também. É preciso romper esse ciclo histórico. O Max perguntou aqui como fazer novos amigos sendo adulto. Eu não sei responder essa pergunta, Max. A gente tende, na verdade, a manter amigos que são consolidados ao longo da nossa vida, né? Sei lá, escola, universidade. E, de fato, na medida que você vai crescendo vai ficando mais difícil, né? Então, realmente, eu não sei dizer. Talvez você se inscrever em algum curso aí, fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que tenha contato com as pessoas. E depois da pandemia também ficou bem mais difícil. Houve uma tendência de isolar. Então, eu não sei. Realmente, eu não sei. Não é uma pergunta que me aflige, não. O Fábio Veiga perguntou, Tem saudades de Curitiba? Eu estive aí em Curitiba por uns dias, bem rapidamente, no Brasil, quando eu fui fazer o tour do livro. E foi legal revisitar alguns pontos, mas não tenho tanta saudade assim. Eu gosto da cidade, é uma cidade que me traz boas lembranças, mas não sinto saudades, não. O Elber Rangel perguntou, Henrique, dá para viver de direitos autorais, de livros? É muito difícil, Elber. Na verdade, boa parte dos escritores, eles tendem a ter outros trabalhos, né? Ou a ter outros projetos que vão complementando a renda dos livros. Se você parar para pensar, um autor ganha, na média, aí, 10% do preço de capa. Então, se o livro custa 40, o autor vai ganhar 4 reais por livro vendido. Basta fazer o cálculo aí, precisa vender muito livro para ganhar um salário razoável. E vender livro no Brasil não é fácil, porque é um país que não tem cultura de leitura. Então, é bem complicado mesmo você se manter só com o livro. É preciso fazer outras coisas mesmo. O Fernando Lucas perguntou, Você se acha feliz ou se considera feliz? Acredita na efemeridade da felicidade? Hoje em dia, eu posso dizer que sou feliz, já tive momentos felizes na minha vida, mas eu já vi algumas hipóteses de que nós, nós indivíduos, né? Todos nós temos meio que um patamar, cada um, né? Um patamar diferente, mas temos um patamar de felicidade meio de base nossa, né? Que seria onde a gente se situa aí, uma satisfação basal com a vida. Então, tem pessoas que são mais felizes do que outras naturalmente, outras que são mais infelizes. Então, assim, eu diria que eu estou bem ali satisfeito com a minha vida. Isso de modo geral, desde sempre. Então, para mim não é difícil me alegrar com as coisas, não é difícil eu estar contente. Então, eu sou feliz, sim. Sou bem feliz hoje. O Rami Sied perguntou aqui, você reaprendeu a paquerar depois de tanto tempo casado? Ou agora, por ser famoso, as mulheres facilitam o caminho? Ainda são mulheres, né? Ou não? Vai que meninos também. Não, eu sou hétero, me traz por mulheres. E, de fato, foi uma pergunta que eu me fiz quando eu me separei, né? Rami Sied, porque eu não sabia como é que seria para depois voltar para, sabe, me relacionar, como é que seria, seria fácil ou não para mim, porque eu sou muito tímido. Então, quando eu era adolescente, eu tinha essa dificuldade de me aproximar, de puxar papo. Mas, nas contas, com a internet fica bem mais fácil, né? Então, assim, conversar com as pessoas. Acho que, hoje em dia, é bem mais acessível você encontrar pessoas, conversar com elas. Mas, no meu caso aqui, na minha relação atual, foi bem inusitada. E, um dia, eu conto essa história melhor. Mas, a gente está fazendo hoje seis meses. Então, parabéns para a gente aqui. O Petulante Santôme fez uma pergunta que depois é repetida por outra pessoa aqui. Eu vou responder as duas juntas. Por que a esquerda se diz pró-ciência em todas as áreas, mas entra em conflito com a teoria econômica ortodoxa? E alguém perguntou o seguinte, mais adiante. O Gabriel Mendes. Como impedir que a esquerda caia no mesmo processo que levou à anti-ciência na direita? E aí, a gente tem que falar que, obviamente, não existe apenas uma esquerda. Existem diferentes esquerdas, diferentes projetos de sociedade de esquerda. Então, não existe uma esquerda científica ou uma esquerda anti-científica. Existem diferentes grupos e alguns adotam mais ou menos a ciência de acordo com o seu interesse também, porque também há uma ideologia por trás disso. O modo como os grupos vão se fiar aos fatos também depende dos fins desse grupo. E, muitas vezes, os fins justificam os meios. Então, você é capaz de pôr de lado a ciência para poder chegar até um objetivo. Mas eu não acho que seja uma negação da ciência apenas na questão econômica. Há grupos de esquerda que são capazes de também contestar a ciência médica, a ciência biológica. Ou seja, você tem negação da ciência também. Há trirconspiratórias da esquerda e que são anti-científicas, muitas vezes. São trirconspiratórias que visam respaldar uma visão de sociedade, um certo projeto de sociedade. Então, eu não acho que a esquerda seja imune ao espírito anti-científico. Me parece que esses grupos são capazes, sim, de manipular a realidade por causa de uma visão. E isso inclui a economia. O Notícia da Ciência perguntou o seguinte. Na sua opinião, vivemos no presente ou no passado? Tem um trecho do meu livro que se chama Um Cego em Buenos Aires, no qual eu falo sobre isso. Eu acho que raramente a gente vive no presente. A gente tende a viver ou no passado, buscando experiências pretéritas, um modo para poder compreender o momento, ou a gente vive no futuro. Nos preocupando com coisas que podem acontecer ou não, projetando metas. Então, a gente sempre está oscilando entre o passado e o futuro, eu acho. Quando a gente é mais novo, a gente tende a viver mais no futuro. Quando a gente é mais velho, a gente tende a viver no passado, resgatando coisas do passado. Mas a gente raramente aproveita o momento presente. O Eita perguntou. O que você acha sobre a anistia aos responsáveis pela ditadura e sobre uma possível anistia ao Bolsonaro? Na verdade, a questão da anistia é muito complicada, porque é um modo de apagar a história, é um modo de tentar pôr panos quentes sobre o que aconteceu, sobre aquele momento complicado no Brasil. E não apenas no Brasil, a gente viu anistia em outros países também. Aqui na Espanha, quando houve o fim da ditadura do Franco, também foram anistiados os militares aqui. Fizeram um pacto de silêncio aqui na Espanha. Então, isso não é tão incomum assim. Na Alemanha nazista, embora tenha havido uma desnazificação, mas também muita gente ali foi anistiada para que pudesse manter a sociedade funcionando. Basta pensar que, por exemplo, uma cúpula, uma cúpula burocrática, muitas vezes, estava vinculada aos crimes militares e que, se você elimina essa classe de juízes, por exemplo, ou de burocratas, você não tem como manter o país funcionando. Então, a anistia acaba sendo um modo de você pôr lá um ponto final, fecha esse capítulo, vamos seguir para o próximo. E também a anistia acaba sendo feita para guerrilheiros, para, entre aspas, terroristas, pessoas que se opunham ao regime e cometeram atos criminosos durante aquele período. Então, a anistia visaria meio que apagar os crimes ou erros ou abusos de ambos os lados, tanto de quem era opressor e usou do regime para perseguir grupos, quanto aqueles que se opunham ao regime e cometeram atos de violência, de assassinatos, sequestros durante aquele momento. Então, a anistia teria essa visão. Mas o fato de você realmente apagar a história, isso prejudica muito. Eu acho que não há um fechamento. Embora haja a intenção de fechar o capítulo, não fecha o capítulo. Ele continua aberto e deixa a margem para que isso se repita. Então, eu vejo que esse espírito golpista hoje no Brasil é consequência, sim, da falta de punição de militares que cometeram tortura, que cometeram crimes bárbaros durante a ditadura. Então, não fechar essa história permitiu, deu a brecha para que isso retornasse em algum momento. E no caso do Bolsonaro, é a mesma coisa. É preciso que o Bolsonaro seja investigado e caso tenha cometido crimes, que seja responsabilizado e também outras pessoas do governo Bolsonaro. Fingir que não aconteceu nada e apagar essa história vai dar margem, sim, no futuro, para que isso retorne. A ideia da anistia pode parecer, sabe, civilizatória, de certo modo, porque fechamos esse momento trágico e seguimos adiante, mas a história não se apaga. Não tem como fechar essa história sem que haja uma resposta à sociedade. Então, eu acho muito ruim nesse sentido. Tem muitas outras perguntas para serem respondidas, tanto aqui quanto no Instagram também, mas eu volto em outra oportunidade para terminar essas perguntas. Agradeço a todos vocês que mandaram as suas dúvidas. Espero que curtam esse vídeo. Deixe aqui embaixo no comentário uma boa tarde. se inscrevam no canal, ativem o sininho, isso é muito importante também, e confiram o Clube do Rio Filosófico que todos os meses a gente se encontra duas vezes por mês, duas lives, para debater obras de filósofos ou de escritores que usaram filosofia em suas obras. Próximo mês, vamos falar sobre Schopenhauer, isso em janeiro. Então, participe. Espero vocês por lá. Link na descrição. Um abração para vocês e até mais. Tchau.